Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar vocês a tocar a música uma vez do Sorocá, do Fernando, na verdade, com a Mayara chama Marfê, o casalzinho bonitinho é um casal muito bonito dos dois vamos lá nós vamos, aqui ó esse capotrase que tá simulando que é me apestando aqui é pra me evitar fazer pestana, tá ok? você pode tirar o capotrase e fazer pestana na hora que eu fizer as notas aqui é o seguinte, você começa aqui com com Si maior, né? no caso aqui, ó é apestando com esses três dedos aqui depois foi pra Fá sustenido maior, tá vendo? que é com a pestana aqui, tá vendo? ó fica parecendo um Mi, né? com o capotrase que fica parecendo o Mi e volta pra Lá maior de novo o começo aqui vai ser só Si maior e Fá sustenido maior Si maior e Fá sustenido maior lembrando que eu tô falando como se não tivesse pestana aqui, ó tá vendo? só que eu pus a pestana aqui pra facilitar a minha vida, beleza? vamos lá Si maior o ritmo é aquele que eu sempre ensino vocês ó quatro batidas sendo que uma é pra baixo outra pra cima outra pra baixo outra pra cima devagar e depois quatro rápidas sendo que é uma pra baixo uma pra cima uma pra baixo uma pra cima beleza, ó ó quatro devagar agora quatro rápidas e aí foi quatro devagar de novo e aí muda pra Mi a mesma coisa quatro devagar agora quatro rápidas quatro devagar de novo agora quatro rápidas aí fica assim, ó mudou pra Mi maior a mesma coisa vão cantar já te disse viu a chave do carro umas mil vezes pegue a toalha pra Mi umas duzentos e cinquenta sei lá continua o controle da TV um milhão de vezes te falei agora por que que é tão difícil dizer Lá é Si com nona por que que é tão difícil no Fício Mi maior dizer Dó sustenido maior eu te amo uma vez Mi maior uma vez tá vendo por que é tão difícil Lá com nona Mi maior dizer Dó sustenido te amo uma vez Mi maior lembrando que o Dó sustenido você conta quatro casos ó um dois três quatro põe o dedo aqui, ó você pode fazer aqui meus dedos é muito grosso eles não eles não entram tudo na casa aqui, ó fica horrível o som aí eu prefiro fazer assim, ó com esses dois dedos aqui, ó que aí ficou um Dó sustenido com nona e aí foi pra Mi maior é, pra Fá sustenido maior, quer dizer, né vamos lá Por que que é tão difícil dizer eu te amo uma vez Agora, eu amo esse filme Lá com nona amo essa música Sol sustenido menor que tá que a pestana tá na mesma casa do Dó sustenido maior tá vendo depois foi Ré sustenido menor que é duas casas à frente do Dó sustenido tá vendo e ao invés de você pôr só esses dois dedos aqui, ó você vai pôr esse aqui de suporte aqui embaixo, ó pra dar o menor que aí no caso é menor Ré sustenido menor E aí depois voltou pra Fá sustenido maior de novo Eu amo esse filme Amo essa música Sol sustenido menor Amo essa música Amo esse vinho no vinho você tá aqui no Ré sustenido menor você vem pra Dó sustenido maior tá vendo? Lá com nona é... Si com nona, né no caso Sol sustenido menor Ré sustenido menor Dó sustenido maior E aí Mi maior Eu amo esse filme você vai bater duas vezes em cada acorde e aí você vai abafar, ó bateu, abafou Foi Sol sustenido maior vai fazer a mesma coisa Foi pra Ré sustenido menor faz a mesma coisa Voltou pra Dó sustenido maior a mesma coisa E foi pra Fá sustenido maior E aí vai fazer aquele ritmo que eu ensino no começo Eu amo esse filme Amo essa música Amo esse vinho gelado E o chocolate eu amo Isso vai do coração Pra boca fácil É só isso Não tem segredo não Repete Si maior e Mi maior Vão lá Eu amo esse filme Amo essa música Amo esse vinho gelado Amo esse vinho gelado Por que é tão difícil dizer Lá com nona Mi maior Dó sustenido E com clone no Mi Por que é tão difícil dizer Eu te amo Uma vez Vamos lá Por que é tão difícil dizer Eu te amo Uma vez Agora o refrão Fica repetindo aqui Fica repetindo aqui a vida inteira Se maior Fá sustenido maior Se maior Fá sustenido maior Teu eu te amo Estou escalando Estou escalando Aí fica Aí fica si menor É Você tá vendo Que quando a gente Faz ré sustenido Menor É com esse dedo Aqui embaixo Esse dedo Aqui embaixo Significa que é menor Tá vendo Toda vez que você põe Esse dedo aqui Significa que o acorde É menor Tá vendo É si menor E ele cai Corda Corta a corda Tal Si menor E ele cai Tirou O dedo E vai ficar no si com o nono Pro coração De volta Vamos lá Tenho Eu te amo Escalando Minha garganta Agora Quando ele tá quase conseguindo Eu vou lá e corta a corda Tenho Eu te amo Escalando Minha garganta Agora Mas eu vou lá e corta a corda E ele cai No coração De volta Tá vendo É só isso É Vamos do começo Vamos do começo Agora vamos tocar tudo Junto comigo Já te disse Viu a chave do carro Umas mil vezes Pegue a toalha pra mim Umas duzentos e cinquenta Sei lá Viu o controle da TV Meu bem Um milhão de vezes te falei Por que que é tão difícil dizer Eu te amo Uma vez Eu amo esse filme Amo essa música Amo esse vinho gelado E o chocolate E o chocolate eu amo Isso vai do coração Pra boca fácil Você me disse Amo Eu digo também Isso não é a mesma coisa Eu sei Por que que é tão difícil dizer Eu te amo Uma vez Tenho Eu te amo Escalando Minha garganta Agora Quando ele tá quase conseguindo Eu vou lá e vou te acordar Tenho Eu te amo Escalando Minha garganta Agora Mas eu vou lá e corta a cota E ele cai E ele cai No coração de volta Eu amo Eu amo esse filme Amo essa música Amo esse vinho gelado E o chocolate eu amo Isso vai do coração Pra boca fácil Você me diz Te amo Eu digo também Isso não é a mesma coisa Eu sei Por que que é tão difícil dizer Eu te amo Uma vez Tenho Eu te amo Escalando Minha garganta Agora Mas quando ele tá quase conseguindo Eu vou lá e corta a cota Tenho Eu te amo Escalando Minha garganta Agora Mas eu vou lá e corta a cota E ele cai No coração No coração de volta Obrigado Obrigado gente Eu espero que vocês tenham gostado Estou muito feliz De fazer essa videoaula Pra vocês De poder contribuir De alguma forma Com o aprendizado De vocês Muito obrigado Deus abençoe a vida De vocês Já desliguei a luz Aqui É o seguinte Faz valer Meu esforço Que eu me esforcei Pra ensinar Pra vocês Essa música aqui Eu nem peço pra você Se inscrever não Claro que se você gostar Do canal Se inscreva Mas assim Eu peço pra você Assistir outros vídeos Porque tem vários vídeos Você vai aprender Muita música diferente Aqui no canal Então vale a pena Você dar uma conferida Aí beleza Deus abençoe a vida De vocês aí Um abraço Um beijo Que Deus abençoe